Música E agora você diz pra mim Que já também tem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Do nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor eu te dei O que é preciso pra te ter aqui comigo E a minha chave acendei O que é preciso pra te ter aqui comigo E eu me encontrei É só que as vezes a gente lhe ouve Melhor que me tem que ter Mas tem que partir de você Amor fazer por merecer Por que não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor eu te dei Porque eu preciso pra te ter aqui comigo E a minha chave acendei E pra onde eu te dei Eu não posso aceitar Não vou sofrer E a minha chave acendei Você também... Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra te ver o que é preciso pra te ver aqui comigo E a ver essa maneira se tem Pra te ver o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra te ver o que é preciso pra te ver aqui comigo E a ver essa maneira se tem Pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Lindo, 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 lindo Palmas só pra vocês Quem tá tá comigo aí Obrigado